E aí fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligengar e a mais uma gameplay de Pokémon GO Caso vocês não saibam, tá rolando o meu evento favorito do ano, o Halloween Por motivos óbvios, porque o spawn de Pokémon Fantasma aumenta muito nessa época do ano E sério, temos muito Pokémon Shiny pra capturar E a Mask foi lançado já Shiny, Dusk com Shiny a gente ainda não capturou E ele, sempre ele, o Ghastly que a gente ainda não tem Shiny no Pokémon GO E aí pra me animar a gravar uma gameplay pra vocês e sair de casa pra jogar, eu me desafiei Nesse final de semana a gente vai capturar pelo menos mil Pokémon É um desafio, mas lógico que a gente vai tentar cumprir, né? Agora falta exatamente um minuto pras 5 horas da tarde de sexta-feira E eu vou deixar esse desafio correr até o domingo pra que dê tempo da gente cumpri-lo, beleza? E aí eu vou mostrar pra vocês que eu tenho já 1.339 Pokémon capturados Eu dei uma boa limpada na bag e fiz o upgrade máximo do estoque de Pokémon Então a gente vai poder capturar mais de mil Pokémon se assim a gente conseguir, tá? Inclusive, temos dois Pokémon aqui Vou capturar esse Drifloon pra ser o primeiro Pokémon do... Será que eu consigo capturar ele com uma mão só? Acho que não, porque ele tá lá em cima, vamos ver Nossa, vamos jogar reto então Eita Vamos ver Nossa, não vai reto Beleza, acertei a bola Então o primeiro Pokémon do nosso desafio é o Drifloon Ele não ficou, cara Meu Deus Tá bom, vou capturar ele com a outra mão Que diferença, hein? Ficou, agora sim Tá valendo Bora pra rua Beleza, pessoal Vim aqui na praça perto de casa Porque tá rolando uma raid de clink E aí vai ser a primeira raid do nosso desafio E aí depois eu vou pegar um busão pra encontrar a Karol E aí eu vou ligar minha Plus pra... Pra ir capturando os Pokémon no trajeto Foi Acho que com um ou no máximo dois carregados do Groudon eu consigo É, não vai precisar nem carregar o segundo não Eu vou conseguir só com o ataque rápido do Groudon derrubar esse clink Já foi pro saco Não lembro qual 100% Então vamos só checar se é Shiny mesmo Agora Não é Shiny E no caminho pra cá eu vim capturando alguns Pokémon também Nada brilhou Então vamos continuar o desafio Seguinte pessoal Agora é meio dia de sábado E eu tô indo pra rua dar uma farmada Ontem quando eu saí já era bastante tarde Então eu não consegui gravar muita coisa É, já temos aí quase 200 Pokémon capturados na primeira metade de um dia, né Mas a primeira metade também do sábado é perdida Porque eu não saí pra rua É, e eu queria dizer que eu fui muito tonto Eu devia ter só mostrado a medalha de captura Porque lá diz quantos Pokémon já capturei De qualquer jeito É, eu tinha 1.339 Pokémon na bag Então eu não vou deletar nenhum Pokémon No máximo eu vou trocar um por outro Pra completar alguma quest E aí no final do desafio A gente vê quantos a gente capturou Ah, uma outra coisa que eu queria dizer O Shiny eu já capturei nesse evento Eu capturei 2 Sneasel na secundária Um Shuppet Um Abyssal E um Pukena Tá, só que nesse evento Nesse evento não Nesse desafio Eu vou jogar só com a conta principal Agora sim Bora pra rua farmada Beleza pessoal Agora são quase 15 para as 5 da tarde de sábado Estamos aí na busca dos mil Pokémon Nesse final de semana Do evento de Halloween E hoje basicamente eu farmei só com a Pokéball Plus Peguei bastante Pokémon Mas nada Shiny Então eu vim agora num parquinho aqui do Rio Vou jogar uns 40 minutinhos aqui Até nascer esse ovo de Darkrai Fazer o Darkrai Farmar mais um pouquinho E aí eu vou partir pra casa E vou formar mais um pouquinho lá em casa Então vou ficar perto de uns stops Morar Esperar uns 40 minutos desse ovo chocar E fazer essa raid Porque é raid E vou derrubar também esses Pokémon Pra deixar vermelho Então é isso Já volto aí com uns farms marutos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza então pessoal, estamos aqui no parque ainda, acabei me enrolando um pouco e na hora de ir na farmada esqueci de ligar a tela da, esqueci de gravar a tela do jogo, mas deu a hora da rede Darkrai, 5, 4, 3, 2, 1, a gente começa com o nosso MyChampShine para dar aquela exibida porque ele não é o nosso melhor, a gente tem 100%, ele é 96%, a gente tem 100%, 98%, a gente começa com ele para dar aquela exibida de leve, então bate aí, bate aí, caiu, vamos ver, 2085, não é bom, primeiro excelente, péssima bola, na péssima ele ficou. Beleza, Darkrai capturado, mais 3 doces, 3 não, 6, porque a gente está no Double Candy, 6 doces de Darkrai, mas nada de Shiny por enquanto no nosso desafio, vou continuar farmando um pouquinho. Beleza, então pessoal, agora são quase meia noite e meia de sábado para domingo, acabei de chegar em casa, não farmei direto, eu estava conversando com os amigos depois do farm, mas farmei bastante e finalmente brilhou pela primeira vez. Não foi um Shiny do evento, vocês estão vendo aí que foi o Shiny Nidorama, acho um Shiny bastante raro, eu só tenho um, que virou Nidor King, então falta agora só um para eu formar a família, eu fiquei bastante feliz com esse Shiny, para ser sincero, mas eu ainda quero ou o Yamask, ou o Dusk, ou o Ghastly, que são o Shiny do evento, apesar de a gente já ter conseguido alguns, como o próprio Shuppet, né? É isso, primeiro Shiny, brilhou na Pokéball Plus quando eu estava no ônibus, o meu farm e até mesmo não rendeu nenhum fruto, mas de qualquer jeito, primeiro Shiny. Começou domingo, na verdade começou há muito tempo, nosso último dia para o desafio do Halloween. Agora são 1h34 da tarde, eu vou sair para farmar e vou ficar na rua num sol escaldante até completar o desafio. E vamos ver se vem mais algum Shiny, beleza? E aí no final do dia eu gravo mostrando para vocês como foi o desafio, tudo que a gente conseguiu capturar, inclusive a gente vai avaliar junto todos os 1.000 Pokémon ou mais que a gente capturou nesse final de semana, beleza? Vou mostrar também o Shiny, tomara que consiga alguma coisa nova. Vem comigo! Vem comigo! Bom, agora são exatamente 4h16 da tarde, ainda temos algumas horas e falta bastante, na real. Tem esse Ghastly aqui, vamos ver se brilha? Nada, acho que ainda falta uns 200 Pokémon, só que tá muito sol e eu vou ver se eu vou dar uma lourada nesses tops aqui e ficar parado mesmo. Depois eu volto. Finalmente conseguimos o segundo Shine, foi há mais ou menos uma hora, de ovo e o meu Karma. Mais um Magby Shine pra coleção, já é o quinto que eu choco, inacreditáveis 5 Magby Shines e é isso. Agora estamos aqui fazendo uma raid de Charmander, de Halloween, com fantasia de Cubone. São 5h39, então estamos formando aí a hora já, estamos na reta final do desafio, mas eu já estou extremamente cansado, mas finalmente o sol está se pondo e vai ficar ruim de gravar por causa da luz, mas aí vai ficar melhor de jogar por causa do calor. Beleza, começou a raid, vamos bater aqui com o Kyogre, ele deve cair bem rapidão e aí a gente checa se é Shine ou não. Vai precisar carregar? Nem vou usar o carregar. Show, vamos ver se brilha. Não sei qual 100%, esse aqui é 528, não faço ideia se é bom ou não. Meu palpite aqui não é. Nada de doce raro. E agora, hein? Brilha, Charmander. Por favor. Então brilha. É isso. Vamos continuar o farm que eu já estou morto, mas eu não me dou por derrotado. Beleza, fantasmas, agora são exatamente 19h41, hora que mais ou menos eu cheguei em casa. Lógico que eu tive que preparar aqui o lugar de gravação, mas eu estou aqui para a gente finalizar o nosso desafio. E vai ser com esse Drifloon. Eu deixei faltando um Pokémon para a gente finalizar o nosso desafio. Quando a gente começou a gente tinha 1.339 Pokémon na bag. E agora a gente tem que ter 2.339 para ter concluído os 1.000 Pokémon nesse final de semana. Em cerca de dois dias e meio, já que eu comecei quase no início da noite de sexta-feira. Drifloon capturado. Eu vou mostrar agora para vocês como é que está a minha bag. Está aqui, ó. 2.339 Pokémon capturados. Sério, foi bem mais difícil do que eu imaginava. Eu deixei para esse último dia cerca de 300 Pokémon, se eu não me engano. Só que eu tive que farmar muito. Eu farmei umas 5 horas, mais ou menos. Talvez um pouco mais até. Vocês viram aí a hora que eu saí de casa. Mas enfim, está aqui os 1.000 Pokémon capturados. Vou mostrar para vocês os Shines que eu consegui. Foi o Magby de ovo. Que não é lá muito bom. E o Nidoran selvagem na Plus. Uma coisa curiosa desse evento de Halloween é que eu já peguei com esses dois, se eu não me engano, 8 Shines. E nenhum foi selvagem sem Plus. Todos os selvagens que eu capturei foram na Plus. Jogando selvagem eu não encontrei nenhum. Então, consequentemente, não temos ainda o Dusk o Shine. Não temos ainda o Pikachu de fantasia de Mimikill Shine. E o pior de tudo, ainda não temos o Ghastly Shine. Mas temos ainda mais 5 dias aí para jogar e procurar esses Pokémon. A quantidade de monstros que eu encontrei desses Pokémon foi absurda. Eu vou até ver aqui quantos Ghastly eu já tenho registrado na Pokédex. Que seria até algo interessante ter feito no início do desafio. Mostrado quantos eu tinha e quantos eu tenho agora. Mas o fato é que eu já tenho 910 Ghastly vistos. E nenhum Shine por enquanto. Pikachu é outro que eu não tenho nenhum Shine, já que eu perdi o dia da comunidade. E não tenho nenhum Pikachu festivo Shine também. Nem Pichu, nem Hachu, nem nada. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês são os 100%. Eu não peguei nenhum 100% nesses mil Pokémon. Mas tudo bem, está na média. 100% não é lá essas coisas fáceis de capturar não. Eu diria até que mais difícil do que Shine se você joga na Canela. Sem uso de outros artifícios, digamos assim. Mas também temos alguns Pokémon interessantes. Vamos ver aqui os 3 estrelas que eu capturei. Temos um Ghastly aqui. Vamos avaliar todos os 3 estrelas para ver se tem alguma coisa interessante. Esse Ghastly aqui, por exemplo, é 93%. Então já vai estrelinha para ele. Cass Form, Dodu, Pidove, Kena. Miss Drivers também, 93%. Estrelinha para ela. Sablay, para ela ou para ele? Para ele. Abra 96%, estrelinha para ele. E a Mask 98%, estrelinha para ele, com certeza. Um Pikachu 98%, estrelinha para ele, com certeza. E a Mask 96% também, uau. Bastante a Mask bom. A Shawot, vou botar a estrelinha nesse Shawot porque eu não tenho nenhum tão bom assim. Sablay 98%, interessante, estrelinha. Mas é isso. Esse foi o desafio. Eu estou morto. Eu preciso de um banho, eu preciso da minha cama. Se puder, não esquece do like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos. E me segue nas redes sociais, principalmente lá no Facebook Gaming, que é onde vai rolar a live de Sword and Shield no dia do lançamento. É isso. Chega. Muito obrigado por Tudo Fantasma e pela força de sempre. E até a próxima.